Eles são três loucos que acabam de fugir do sanatório. E são loucos e sanguinários. Roubam o circo, matam os seus artistas e vestem as suas roupas. Agora, mais do que nunca, estão prontos para atacar. O que é 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 o que é. Palhaço Assassinou. Máscaras do Terror. Em Full HD. Com Sam Rockwell. Brian McHug. E Nathan Forrest Winters. Eles terão agora como grande alvo uma casa onde se encontram três crianças. Ele morreu. Palhaço Assassino Máscaras do Terror Em Full HD No Cine Alta Tensão A partir da meia-noite No mês do Halloween Na Rede Brasil de Televisão